Música Noite dessa sexta-feira, a equipe da Polícia Militar, comandada pelo Capitão Marconi, acabou realizando um trabalho ostensivo na cidade de Bacabal, em correção aos roubos à motocicleta. A equipe do Esquadrão Águia já vem chegando à Delegacia Regional de Polícia Civil, para poder fazer a apresentação dessa motocicleta, que acabou sendo recuperada por parte desse trabalho. Inclusive, já outra motocicleta também acabou sendo traga para a delegacia por parte da equipe da Polícia Militar. Já acompanha o momento que o indivíduo que acabou sendo detido, chega aqui à Delegacia Regional de Polícia Civil, para poder ser feita, então, a apresentação desse indivíduo. A gente vai acompanhando todo o trabalho que está sendo realizado por parte da equipe da Polícia Militar. Aqui tem uma bicicleta, uma bicicleta está aí dentro dessa parte do bagageiro da viatura. E aqui já o indivíduo que acabou sendo detido, sendo preso por parte da equipe da Polícia Militar, para poder fazer, assim, a apresentação. O que tem a dizer a respeito desses roubos de bicicleta? Esses roubos de motocicleta? O que foi que aconteceu aí? E por que você está sendo preso aí? O que roubou essa moto aí, foi? E essa moto? Tem uma ação que é você que estava fazendo o roubo. Olha só, está aqui nesse momento sendo apresentado por parte da equipe da Polícia Militar, não falou nada, como sempre. Aqui é um anjinho, mas nas ruas é um indivíduo perigoso. Capitão Marconi, subcomandante do 14º Batalhão, fazendo um trabalho. O trabalho das equipes do 15º Batalhão e de um policial nosso, novamente, estando de folga. Hoje, a equipe da Rádio Patrulha, Força Tática, Esquadrão Águia e alguns policiais que estão de folga, começaram a fazer incursões atrás desses indivíduos, pois fizeram diversos assaltos na cidade, tomaram essa moto de assalto para fazer a prática dos mesmos e agora, o resultado que o 15º Batalhão está dando é esse. Indivíduo preso, sendo apresentado e a Polícia Judiciária vai tomar as medidas cabíveis. É menor? Menor, menor. Ele e um outro indivíduo de Alcunha, Gabriel, fizeram diversos assaltos. Tem vídeos aqui na cidade, fotografias. Então, o 15º Batalhão dando a resposta que essa sociedade bacabalense deseja. Capitão, então, no caso aí, essa motocicleta sendo apresentada é da vítima? Sem dúvida. Ela foi tomada de assalto há 48 horas ou menos. De lá, nossos policiais do 15º, a equipe da Rádio Patrulha, a equipe do Assis, a equipe do Nádison, o F. Oliveira, de folga também, fazendo as suas incursões, conseguiram hoje fazer a detenção e a prisão desse indivíduo, juntamente com a nossa equipe da Força Tática, onde fizemos um cerco. Ainda encontramos esse indivíduo pronto para sair da cidade. Porém, trouxemos para cá, para que sejam tomadas medidas cabíveis pelo Poder Judiciário e pela Polícia Judiciária. Mas onde foi que ele foi preso? No Novo Bacabal. Capitão, mais uma motocicleta que vai ser devolvida para o seu verdadeiro dono, fruto do trabalho da equipe do 15º? Sim, os policiais do 15º, como eu falei antes, os policiais que estão empenhados no quesito de segurança pública. E hoje as equipes de rádio e patrulha, Força Tática, Esquadrão Águia e demais policiais do 15º Batalhão fizeram ali um cerco. Nós fizemos a extração do indivíduo já do local, não houve resistência e estamos fazendo a apresentação dele aqui na delegacia. O recado que o 15º deixa para esses ladrões de motocicleta que existem aqui em Bacabal? Estamos patrulhando, estamos diuturnamente nas ruas e é melhor não praticar o crime na cidade. Olha só, nesse momento, como você pode observar, a gente já vai entrando aqui para a parte interna da delegacia conversar com esse menor de idade. Essa é a informação preliminar. A respeito dessa motocicleta, qual a tua participação no crime? Nada de... Nada de... Não é parceiro do Gabriel, é? A respeito dessas práticas de ação... O que tem a dizer? A respeito dessa situação... A policial fez todo o monitoramento, já acompanhou que você é uma das pessoas que fazem assalto aqui na cidade. Essa informação da sua parte procede, você assume mesmo? Aquele condomínio lá... Está aqui, rapaz. O gato engoliu a língua e aqui, nesse momento, ele não fala nada. Fica só balançando a cabeça, dizendo que sim, dizendo que não. Mas, como você pode observar, o trabalho já contudo por parte da Polícia Militar, bastante monitorado e acabou fazendo a detenção desse indivíduo, que inclusive é menor de idade, mas na hora de fazer as práticas delituosas, acaba não distinguindo se é mulher, se é homem, se é uma pessoa idosa ou não. Eles acabam fazendo realmente essas ações e subtraíram essa motocicleta. E segundo as informações da própria Polícia Militar, dos levantamentos, eles seriam uma das pessoas que teriam realizado o assalto dessa motocicleta. Estava utilizando a mesma na companhia de outro indivíduo, já bastante conhecido das páginas policiais, estava cometendo assaltos dentro da cidade de Bacabal. Estava utilizando o assalto da Polícia Militar,